Beleza, beleza pessoal, tudo certo? Seja todos bem-vindos, eu sou o Dr. Tricolor, estamos aqui para falar de Grêmio. Pessoal, todo mundo sabe que nenhum jogador joga para sempre, ninguém vive para sempre, né? E nós temos um caso aí do nosso zagueiro, nosso pilar, nosso capitão, hoje Pedro Jeromel, que em setembro completa 37 anos. Teve o seu vínculo renovado automaticamente, com uma cláusula no contrato, mas a gente sabe que ele já vai completar 37 anos, o ano que vem 38 anos. Não falou nada que o ano que vem para, que falou que quer se aposentar no Grêmio sim, mas a gente já sabe que a gente tem que arrumar um substituto para o Jeromel. Esse substituto pode sim estar em casa, né? O zagueiro Natan, que jogou muito bem contra o Cruzeiro, que ele já tinha feito um bom campeonato gaúcho pelo Aimoré, era capitão do Aimoré, foi o zagueiro da seleção do campeonato gaúcho, foi muito bem, que é muito respeito ao Aimoré, né pessoal? Porque é bem mais fácil tu ir melhor num time maior como o Grêmio, do que às vezes no caso despontar num time do interior. No caso ele teve a oportunidade de jogar na Aimoré e jogou muito bem e teve, aproveitou a oportunidade do caso. Eu acho que o Grêmio tem que investir mais nesse zagueiro e sim segurar ele, de repente para um futuro, né? 2024. De alguma forma, se ele ficar para 2023, vai entrar em alguns jogos, porque a Série A é bem mais disputada, mas o Grêmio tem que segurar esse zagueiro e ir lapidando ele sim para ser o novo zagueiro do Grêmio, e quem sabe até o capitão futuramente. Valeu galera!